Tome, me ajuda a abrir aqui! Silêncio! Estão gravando, queridita? Te amo, te amo com o seu olhar no lugar! Embarco que nem morra o medalhinho Virá que eu vi Apaixonadamente com o feliz Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o bruxil Vamo abrir pros indígenas Vamo abrir pros indígenas Vamo abrir pros indígenas Centrarem Macheto, Acoxeto e o gigante Virá que eu vi Um índio presentado pelo corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra e luz Em som magnífico Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Subjeto, sim, resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá Fará Não sei dizer assim De um modo explícito Virá Um modo do que nem Mohamed ali Virá que eu vi Acaixonadamente como o peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o bruxil Virá que eu vi O axé do Acoxeto e o gigante Virá Virá E a criatura Que eu vi Que revelará aos pobres Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido Eu WANT YOU